Você não tem que passar por um tratamento sofrendo, não é porque, ah, porque eu tô tratando um câncer, é sofrido mesmo, não, vou sofrer até acabar, não, não tem que ser assim não. A medicina evoluiu ser isso, era antigamente quando se descobriu primeiro que tinha o terápico na perna, entendeu? Agora a gente tem um monte de medicamento pra um monte de coisa e ação que a gente pode fazer pra que você não venha experimentar isso aí, quer dizer, tem necessidade de uma pessoa ficar com a lesão pro resto da vida, quer dizer, uma coisa que podia ter sido tratada, uma coisa é quando a gente não tem autonomia sobre aquilo ali, tem coisas que acontecem que realmente, às vezes, fogem do nosso controle, né? Mesmo cercando o paciente de cuidados, mas tem coisas que são completamente evitáveis. Náuseas e vômitos, síndrome de mão-pé, mucosite e ainda assim tem um monte de gente sofrendo isso aí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.